Então, essas duas coisas parecem que estão relacionadas e por isso a gente tentou, durante muitos anos, montar modelos que capturassem essas duas coisas, porque elas aparentemente estão relacionadas. Então, o que a gente fez alguns anos atrás? A gente pegou, esse aqui é o dado experimental, onde está o máximo na densidade e o máximo na difusão para diferentes pressões, e vocês veem que eles realmente são primeir mãos, estão muito próximos, a gente, utilizando um modelo, e na época era o SPCE, mas pegar qualquer modelo comum, mais sofisticado de hoje em dia, os tip 4P 2005, tip 4P Y, ou o modelo, o seu modelo favorito, tu vai ter um diagrama que vai ser similar a esse, obviamente com um shift em temperatura e pressão, em que tu vai ter o mesmo comportamento, o máximo da difusão, o máximo da densidade, só que como a gente consegue ir para pressões negativas, a gente consegue ter também o mínimo da difusão, da densidade e o mínimo da difusão. Então, eu disse, nossa, eu quero entender isso não do ponto de vista de tentativa e erro, ou seja, na hora que eu for trabalhar com o sistema, eu quero entender do ponto de vista de interação, não só dizer esse modelo é bom porque eu coloquei os ingredientes certos, mas porque eu entendo as interações do modelo. Essas aqui são as figuras dos atores que a gente vai trabalhar, a água, os diferentes álcools aqui, mas a gente não vai trabalhar com eles inteiros, atomísticos, como vai ficar mais claro daqui a um pouquinho. Então, a primeira coisa que a gente fez foi dizer assim, olha, isso aqui é um tetrâmero, que para mim é a coisa mais importante, a água com suas ligações de hidrogênio com os quatro primeiros vizinhos. Aí, o que a gente disse? Eu quero entender o papel de ter ou não ter ligação de hidrogênio. Quebra, desfazes, será que a gente consegue só quebrando, desfazendo ligações de hidrogênio, explicar a anomalia da densidade da difusão? Mas eu queria fazer baratinho. Eu adoro coisa baratinha, modelinho que tu faz no papel e que tu consegue fazer o modelo de campo médio antes de fazer a simulação. Então, o que eu peguei? Essa figura, eu peguei essa figura e esmaguei ela. Pega lá o tetrâmero, faz um tetrâmero com umas molinhas meio mole, empurra ele para baixo. Se tu fizeres isso, tu consegue ter uma visão 2D do que é isso. Então, assim, aqui estão as ligações de hidrogênio e aqui está a região que não tem ligação de hidrogênio. Aí, a gente fez um modelo na rede em que era isso. Eu tinha que ter duas direções com ligação, duas direções com ligação e uma direção sem ligação, tentando incluir no modelo essa simetria que tem da ligação de hidrogênio da água que é assim. Não sei se vocês já pensaram por que tem que ser assim, mas tem que ser assim. Por causa das polarizações, porque a água é assim, aí monta o momento polar e aí os dipolos interagem e ela tem que ser assim. Por isso que a ligação de hidrogênio é tão mais importante na água do que quando ela liga em uma proteína, porque é linear, essas coisas lineares são meio sem graça, mas como ela é assim, é essa coisa de ver. Então, a gente captura e se vê que é esse modelo simplíssimo. Dá para fazer analítico, dá para fazer tudo, é bem simplinho. Esse modelo, a gente disse assim, nesse modelo, toda vez que eu fizer ligação de hidrogênio, eu baixo energia. Esse aqui não está fazendo, se eu colocar uma partícula desse lado aqui, ela não vai fazer ligação de hidrogênio. A energia sobe. Bera competição, com, sem. Eu ocupo o sítio, se eu aumentar o potencial químico do sistema, eu tendo a ocupar, mas se o do lado não ligar com hidrogênio, sobe a energia. Estou vendo que é a coisa mais simples de energeticamente possível e imaginável. Ou seja, se eu tenho ligação de hidrogênio, está aqui, se eu não tenho ligação de hidrogênio, está aqui. Então, uma espécie de modelo de dois estados, com ou sem. Mas, quando eu começo a ter potencial químico alto, eu começo a encher a força do sistema. Ou seja, é potencial químico contra a ligação de hidrogênio que vai tendo a esvaziar. Então, vai ter essa lutinha de espadachinha entre essas duas energias. E esse modelo, que tem essa lutinha de espadachinha entre duas energias, ele tem como solução a anomalia da densidade, o máximo da densidade. Ou seja, o máximo da densidade pode ser capturado com um modelo tão simples, cujo único ingrediente seja o potencial químico que enche, contra a energia da ligação de hidrogênio. Tão simples como isso. E esse modelo também tem o máximo na difusão. Ou seja, um modelo de duas dimensões simplinho, bem isso. Claro que esse modelo simplinho, e aqui eu estou ilustrando, tem o máximo na densidade e o máximo na difusão, que vocês já olham que tem a ordem invertida do que é o experimento. No experimento, a difusão está no maior espaço do diagrama de fases do que a densidade. Esse é o contrário. Isso vai sempre acontecer quando eu exagerar na simetria do sistema. Meu sistema, como é na rede, e eu dei muita importância para isso aqui, é rígido, é superestruturado, a energia de fazer a ligação é altíssima. Quando eu formo isso, eu gero uma inversão dessa densidade. Isso a gente também descobriu que a densidade inverte com a difusão quando eu estruturo mais o sistema. Nesse diagrama de fases, aqui é uma pressão-temperatura, vocês notam que as fases também estão meio esquisitas, que é do modelo, exagerado. Porque numa água, o gás líquido vai estar aqui, e se existir o segundo ponto crítico, que é uma região que alguns teóricos de física dizem que existe, que é o fato de ter duas fases de água na região de gelo, ele teria que estar mais embaixo. É um ponto crítico que é muito difícil de acessar, porque são duas fases líquidas, metastáveis, dentro da fase cristalina. Então, você tem que fazer um experimento que faz muito rapidamente a esfria, não dá tempo para formar o sólido, você rapidamente mede, tem pessoas tentando isso no mundo. Mas, de novo, um defeito do modelo é essa região. Então, se eu quiser usar esse modelo para modelar água, o ideal é ficar por aqui, que é onde tem as anomalias e onde eu não preciso me preocupar com esses pontos críticos, que são um defeito do modelo. E aqui é só para mostrar que quando a gente fez... Deixa eu voltar esse diagrama, que tem uma história bonita. Quando a gente quer muito achar uma coisa, a gente acha. Na vida da gente, a gente quer achar, a gente dá um jeito de achar, mas, às vezes, a vida não é tão simples e a gente acha errado. Por exemplo, nesse modelo, eu queria muito achar esse segundo ponto crítico e esse ponto crítico como pontos críticos. Queria, porque queria, porque todos os meus colegas físicos dizem que existe esse segundo ponto crítico e ele é um ponto crítico. Então, eu fiz a simulação, fiz essa linha de coexistência, fiz essa linha de coexistência, coexistência, achei característico e parei o meu trabalho. Mas, depois, conversando com um colega, ele diz, Márcia, parece que tu esqueceu tudo que tu aprendeu de criticalidade lá do tempo que tu ainda fazia colóides. Olha de volta esse assunto, porque tem mais coisas aí. E o que é mais coisa? Em física, quando o sistema tem simetria demais, em Paris, parece que eu tinha esquecido tudo que a M. Nader tinha dito sobre simetrias. Quando o sistema tem muita simetria, e esse sistema tem muita simetria porque ele está na rede e porque ele tem, eu posso virar os estados, esses estados de ocupação, ou seja, eu gero vários estados, tu não tem um ponto crítico. Vocês devem lembrar lá da termodinâmica que dizia, quando o sistema tem uma única componente, tem um ponto crítico, mas quando tem várias componentes, tu gera uma coisa de mais alto grau. Ou seja, aqui eu não posso ter um ponto crítico, eu tenho que ter uma linha crítica. Mas eu queria tanto achar o ponto crítico que meio que esqueci. Mas vamos lá, voltei para o laboratório, unido de mente, fui fazer minha simulação de volta, e o que a gente fez foi cruzar, cruzar aqui, e o que a gente achou foi sinais via calor específico e via acumulante de binda de que realmente tinha uma linha crítica. Não tinha uma aqui só, uma aqui só, porque o que o sistema fazia? O sistema pegava aqueles bracinhos, que para fazer a fase ordenada, os bracinhos tem que estar todos assim, todos na mesma direção. Então, o sistema fazia isso. Eu vinha de alta temperatura, que os bracinhos desordenados estavam assim, para tudo que é lado. Quando baixava a temperatura, os bracinhos ordenavam, e quando eu estava nessa região aqui, ele ordenava para baixa densidade e aqui para alta densidade. uma coisa bem bonita, com esse ponto de crítica, que não é o que acontece na água. Na água eu tenho, na verdade, aqui um ponto crítico, e aqui possivelmente um segundo ponto crítico, mas, como o meu sistema é super estruturado, tem essas coisas. Portanto, já entendi que se eu quiser usar isso aqui como água, eu vou ter que ficar aqui, que é onde tem as anomalias, e é onde está longe dessas coisas que são artificiais. Bem, mas eu não queria fazer isso aí em 2D, então gerei um modelo parecido, que tem, aqui estão os estados, está vendo? Tetrâmero, tetrâmero, então só tem duas possibilidades, tá? Se eu fizesse, se eu esquecer que tem dador e receptor e chamar todo mundo de ligação de hidrogênio, ou eu estou assim, ou eu estou assim. Está vendo? Tem duas. Então, agora, eu diminui um pouquinho o meu espaço de parâmetro, mas continuo tendo mais do que uma possibilidade. Isso aqui é o sistema de baixa ocupação, isso aqui seria água, isso aqui seria gelo. Tenho anomalia na densidade porque tenho competição, tenho anomalia na difusão porque tenho competição, e tenho essas linhas críticas aqui, então eu tenho que ficar aqui para ficar longe desse mundo se eu quiser usar isso. Bem, finalmente algo. agora vamos ver o que eu vou fazer com isso aqui para fazer disso aqui. Eu vou dizer o seguinte, lembra que isso aqui, naquele modelo, isso aqui é uma bolota de ocupação, tá? Uma bolota de ocupação, e nesse modelo, onde isso aqui são os braços, vão ser as ligações de hidrogênio, vão vir assim, e assim. Agora tem esse monstrinho aqui, que substitui isso aqui, e eu vou substituir isso por um novo tipo de interação. Está vendo? que é um modelo simplóide. Eu estou pegando, deixa eu voltar, eu estou pegando o que eu tinha aqui, e eu vou dizer, e eu vou dizer que um dessas, isso aqui é uma água, isso aqui é outra água, isso aqui é a ligação de hidrogênio. Eu vou dizer que agora, quando aqui tiver um CH3 desse ladinho aqui, a interação muda, tá? Eu vou trabalhar só com a interação. E quando, se eu tiver dois CH3, a interação vai mudar, tá? Então, meu modelo ficou assim, tá? Eu tenho a água, que é aquele modelo anterior, e eu vou ter um que vai ter um bracinho, que é o bracinho C, que é o CH3. Ele não ocupa mais espaço, tá? Não tem ampliação de volume, eu jogo tudo na interação. Então, aqui é a minha tabela de interação. Quando eu não tenho, quando eu tenho o braço inerte que não faz ligação, é Y. Vocês veem, quando eu faço ligação, baixo energia. E quando eu tenho esse CH3, eu baixo a energia mais menos, tá bem? Se ele tá com água, ele baixa tanto. Se tem água, o soluto baixa tanto. Então, eu fiz um modelo em que eu tenho o mesmo sistema, o mesmo modelo replicado, e eu vou trabalhar só na interação do CH3 com a água.